E no segundo dia dos Jogos Paralímpicos, teve mais medalhas para o Brasil. Daniel Dias, da natação, já havia conquistado bronze ontem, ganhou mais um bronze, desta vez nos 100 metros livre. Ele é o maior medalhista brasileiro, com 26 medalhas em 4 Paralimpíadas. Daniel tem o apoio do programa Bolsa Atleta do governo federal. E agora há pouco saiu prata para o Brasil na esgrima com Giovanni Guissoni. E o Brasil acaba de ganhar bronze no revezamento misto 4 por 50 metros livre. O país acumula 7 medalhas, 1 ouro, 2 pratas e 4 bronzes.